Bom dia, desde 2016 tem esse projeto e agora em 2023 iniciaram em janeiro, estão passando por já por ano. Exatamente. O projeto Tribunal de Justiça da Carreta é atendimento a cidades que não tem fórum, que não são comarcas. Então o tribunal entende que é mais difícil para essa população ter acesso à justiça. Então o projeto da Carreta vem atender essa população. Nós temos um calendário anual onde nós atendemos todas as cidades, mas não há prejuízo nenhum de nós atendermos pessoas que moram em regiões próximas, como no caso Mundo Novo, que é a comarca, e outras regiões, pessoas que têm interesse por nosso atendimento. Atendimento de quê? Qual que são as passas, os meios, o que a Carreta está abrangindo, Thais? A Carreta atende mais processos na área de família, como casamento, divórcio, pensão, alimentos, guarda, exame de DNA, cobrança. E para os nossos atendimentos é necessário que as duas partes estejam presentes e de acordo. Caso não ocorra esse acordo, a gente encaminha para a Defensoria Pública. Sempre tem nos atendimentos da Carreta um defensor público que a acompanha, para já dar início aos processos onde as partes não fazem acordo. Os processos serão tramitados na comarca respectiva. Ô Thais, vocês falam, essa parte, de certa forma, é direcionalmente dita como burocrática. Ambas partes têm que estar de acordo. Já passaram por onde? Quantos municípios sabem, mais ou menos, de cabeça? E para onde vão? Sim. Nós atendemos 24 municípios do Estado e alguns distritos. Agora, o presidente do tribunal alterizou que, além do nosso calendário, a Carreta atenda. Nós vamos atender agora, em setembro, umas aldeias de aqui da Uana, que serão aldeias Limão Verde e Bananal, que é um projeto à par do Tribunal de Justiça que a gente acompanha, a Justiça Federal, em alguns atendimentos. Vamos atender também outro distrito que não estava no calendário, o distrito Pontinha do Cocho, em setembro, que é na região ali de Camapuã. E vamos atender também a população de Culturama, que é a primeira vez que a gente atende lá, vai ser no mês de novembro. As próximas viagens, as próximas cidades a serem atendidas serão Juti, quinta e sexta-feira agora. A Carreta sai daqui, nós vamos direto atender a população de Juti. Depois, em setembro, nós vamos atender essa população de aqui da Uana, das aldeias. Depois vamos para Paranhos e Itacuru. E depois vamos atender Pontinha do Cocho. E aí, depois, segue todo o calendário da Carreta, até o mês de dezembro. Até o mês de dezembro. São uns 12 meses nesse Mato da Sul rodando. Thais, quantas pessoas, você sabe a gente que já contemplou essa carreta? E gasto, como que funciona? Então, o Tribunal de Justiça sempre tem uma parceria com as prefeituras. Quando a gente vem, já feito todo um trabalho de divulgação com as prefeituras, a gente sempre tem colaboração. O gasto, ele é do Tribunal, né? A gente tem todo, a gente já tem todo o equipamento. Estamos conseguindo equipamento próprio de internet, de Starlink, para acompanhar os serviços da Carreta. Então, aí a gente faz a parceria com a prefeitura, faz a divulgação. A prefeitura sempre colabora com a questão da assistência social. Em conjunto, a gente consegue atender a população. Que maravilha, Starlink, que é ligada diretamente ao satélite. Mesmo que não tenha torre, mesmo que tenha Wi-Fi, Starlink ligou, conectou 10, 15 minutos e já está pronto. Centenas de pessoas são abrangidas, né, Thais? Agora em Japorã, como que foi a demanda, como que foi o pedido? Sim. Até o presente momento, nós já fizemos aqui em Japorã. Em um dia e pouquinho de atendimento, fizemos 32 casamentos e dois divórcios. Meu Deus, 32 pessoas perderam a vida. Ou ganharam. Exatamente. Estou brincando. Quanto de divorcio? Até agora foram dois. Dois divorcios só? Dois. Mais gente casando? Muito. Pensão? Pensão até agora não veio nenhum. Ninguém de Japorã? Agora, para a defensoria teve, né? Ontem atendeu a doutora Maria, defensora de Mundo Novo, e hoje está atendendo a doutora Estela também. Estão atendendo aqui no CREAS, né? E aí a pensão alimentícia, quando as duas pessoas não estão presentes, tem que fazer pela defensoria. Bacana. Aí a doutora também já está atendendo ali no CREAS. E a de Mundo Novo pode vir? Pode, pode vir. Inclusive, nós estamos atendendo o pessoal que está procurando muito para Casamento e Mundo Novo. A gente está respondendo tudo pelo WhatsApp ali. E a gente aguarda o pessoal que tiver interesse. Basta ter a documentação necessária. Ok. Qual que é o número do WhatsApp, então? É 679-8462-8249. 8462-8249. Manda o WhatsApp. Você mesmo que vai estar realizando esse trabalho? Eu que estou atendendo. Bacana. E aí a gente aguarda o pessoal. Atendemos até às 11, agora no período da manhã. E vamos das 13, aí 17 horas a gente está começando a desmontar ela. A gente tem horário para começar já a desmontar. Aí o pessoal que não conseguir e tiver interesse, vão estar em Juti, que não fica lá muito longe, né? Quinta e sexta-feira. Aí muitas vezes dá mais tempo, as pessoas publicarem a documentação. Às vezes você que não sabe, então, está aí a demanda para você casar ou divorciar. Obrigado, Thaís. De nada, dispõe. Diretamente aqui de Japorã, para a sua TV sobre o que é mais conteúdo para a sua vida, Bruno Leal e Belchior Oliveira nas imagens. Curta-nos pelo Facebook, YouTube, site e também pelo nosso Instagram.